Aqui o começo da Expedicionária. Aqui antigamente eram as casas pernambucanas. Esta árvore aí da esquina a prefeitura uma vez queria derrubá-la. Eu e o Rodrigo Stutz não deixamos. Lembra Rodrigo Stutz? Fizemos o maior escândalo aí. Faltou gente para ver, mas eu filmei. Dá para vocês procurarem aí no YouTube. O Farinão fazendo o maior escândalo. Aqui o escritório do advogado Befa. E ali o Farinão trabalhando. Deve ter alguém do lado de lá rindo das minhas payaçadas. Ali a farmácia do Vanderlei Rocha. Agora sob nova administração. Aqui o Omas Cafe House. Comidas alemãs. Tortas, bolos e chopp. Ali o Maruichi. E lá na esquina a igreja Cristianismo Decidido. Aqui a primeira igreja evangélica de Holândia. Começou com o nome de Metodista em 38. Julho de 38. Como é que eu sei? Eu era membro dessa igreja. Não, sou ainda. Estou meio afastado, mas sou membro dessa igreja ainda. E depois logo em seguida, no ano seguinte, começou a Luterana. E a igreja católica é claro, é a mais antiga. Começou no começo de tudo. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Vamos ver o vídeo. We out, vamos ver eoons.